Olá, bom dia! Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra para você que está escrita no livro de Jeremias, no capítulo 16 e no versículo 17. Acompanhe comigo a leitura. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, e não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Hoje Deus chama a sua atenção para as suas atitudes. Deus chama a sua atenção pelos seus caminhos nesse dia de hoje. Eu não sei o que você anda fazendo quando você está sozinho, eu não sei se você anda enganando alguém, mentindo para alguém, se você anda traindo alguém. Mas o que Deus fala para você nesse dia é que Ele conhece os seus caminhos, e você não se esconde dos olhos dEle. Aonde você estiver, onde você for, os olhos de Deus estão sobre você. Não interessa o que você esteja fazendo, de bom ou de ruim, principalmente de coisas ruins. Nós pensamos que por estarmos sozinhos em um ambiente fechado, ninguém está nos vendo. Mas Deus, Ele diz, os meus olhos estão sobre você. Os meus olhos estão sobre os teus caminhos. Meu querido, eu não sei o que você anda fazendo nesse dia, ou o que você tem feito e pensa que ninguém te viu. Deus, nesse momento, Ele me usa para te dizer que Ele está vendo os teus caminhos. Ele está vendo as tuas atitudes, seja elas boas ou ruins. As suas atitudes, elas não são encobertas aos olhos de Deus. Deus, Ele está olhando para você com os olhos como chamas de fogo aonde quer que você esteja. Então, meu querido, se você pensa que está enganando alguém, você está sendo enganado. Você não consegue enganar ninguém, porque Deus está vendo o engano que você está fazendo. Você não consegue esconder-se nada de Deus. Você pode esconder de alguma pessoa, mas a Bíblia disse que não há nada oculto que não haja de ser revelado. Então, tudo o que você está fazendo, mais cedo ou mais tarde, será revelado. Esta é a sua palavra de hoje, talvez não seja aquela palavra fantástica que você queria, mas é a palavra que Deus tem para falar com você hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus e um abraço a você. E aí E aí